Espera um pouco, é só essa ponta aqui, você espera? Agora depois do tratamento, para as pesquisas... Espera, 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 é isso aí que está, espera, espera, eu vou cortar esse pontinho só, oh meu Deus, que escravo, não sei o que fazer, espera, só um pontinho, calma, 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 ah não, Espera, 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 só essa pontinha. Tchau! Tchau! Tchau!